I could always be the one you wanna call when it's cold outside I will always be the one that's right here standing by your side Open up your heart and let me in I promise not to break you I promise that we are Olá pessoal, neste passeio fomos para Itu no container sul Let me end in my heart before A concentração sempre é 13 horas e 30 E as saídas 14 horas Local, Alto Posto e Chão Rua Capitão Alfredo 14 a 310, Sorocaba O tempo não estava aberto porém vocês sabem A vida passa rápido, então partimos O time do passeio foi o margão e o guardião foi o Toledo A distância percorrida de ida foi 40 km, vista em boas condições Ayes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto